Chega de recalque, agora eu sou chique, vida de madame, chapinha e aplique Chego arrasando sempre de carrão, com o Trio da Sorte é pura ostentação No Queeres você pode ganhar três carros, acredita que dá No Queeres você pode ganhar três carros, acredita que dá Participe da promoção Trio da Sorte Queeres São três chances pra você sair por aí de carro novo Com o Trio da Sorte é pura ostentação Obrigado